Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada A par disso, tem em mim todos os sonhos do mundo Conexão de benéfica, não importa, não importa Interpreteção da mente, buscaia de emoções Percebendo um desanfrênico, continuando a ser crente Entre parecinhas e violências, um dos milenários no plano da bebidação verbal Quando a gente empurra, temos inteligência judicial Comunadores, campeantes, artistas, fazem o dinheiro Comunadores, campeantes, artistas, fazem o dinheiro Comunadores, atualmente, faz parte do cheque, imagina o sistema financeiro Muito complexo é explicar em minhas cordas E a divina não é o tempo em foco Com, sei lá, a sua aposta Com, sei lá, a sua aposta Com, sei lá, a sua aposta Com, sei lá, a minha onze Programa um desanfrênico que bailou Com você amado E qual o teu saúde é muito barulhar Vai dele seu pecado E entre doido dos céus Faça o seu discípulo Ter sua oferta Arigua dos anjos Conte as suas mentiras Povo da miséria E cresce sua família Espera se está a favor Povo da minha alma A ver a próxima Corre uma montanada Para a minha cabeça Mas eu escurecer De repente a visão se afusca Só que logo quem está pronto Quem sobra Os reis dos seus gritos E no final não sobra nada Nós tiramos os jovens do seio da família E colocamos-o na teta da maldade Progrediário nacional Vendo as macabras Em movimento, assassinato O que te traz paz? A força mais poder Do jardim celestial O desívio pagou Sua luxúria Pesofilia, hipocrita Pesofilia, hipocrita Glória das alturas Pesofilia, hipocrita Pesofilia, hipocrita Na sua rede social Seja quem você não é Depende da sua tela Mas eu já se esqueça A sua eleição Seja quem você não é Mas eu já se esqueça A sua eleição Vidas fatias Consumidas Pelo amor Desensituição De uma forma de uma passada Aventura e emoção Tudo é pra ficar de fora Grande raça pelo melhor Espírito longe se decepciona Uma infla interpretação Se não mata a nova era Pode ser que eu não me evitam Não Tô dando pela sua Super exposição Sofrendo de interpretação Sofrendo de interpretação Sua mente vai explodir Sofrendo de interpretação Toda com uma grande interpretação Sofrendo de interpretação Não tenho mais Não tenho mais certeza Não tenho mais Mas só deixa essa Entenda Quem sou eu? 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 O que você pode ter Num país de analfabeto Num país de ignorância Num país que não tem escola Num país que não tem hospital Num país que não tem médico Num país que não tem remédio Deixa o remédio apurdecer pra jogar fome Num país que não tem comida Num país ordinário Completamente desmoralizado Pode-te lhe ver? Pode-te lhe ver? Brasileiras, detentores do capital, manipulam os fatos Então, os órgãos, um fator, e um de dois vai vivo, testemunhou Vem lá, a família, que a gente é o tal Brasileiras, detentores do capital, manipulam os fatos